Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, para mais uma super indicação para vocês aqui em Faleiral. E eu estou aqui, pessoal, no Altas Horas, em Santa Cruz do Capibarib, né? Para quem não conhece ainda, é o novo polo aqui do lado do Moda Center. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para encontrar aqui o Altas Horas, tá, gente? Pessoal, eu estou agora aqui em Suzana Moda, gente. Muita gente aí já vai se familiarizar com a Suzana, né? Que elas têm um canal também no YouTube e agora é uma nova parceria aqui com a gente. Ela tem box, gente, lá em Caruaru. Então, muita gente, eu acho que já acompanha o meu canal, acompanha o dela também. Sabe que ela tem box lá em Caruaru e eles estão agora com box aqui no Altas Horas, tá? Eu vou mostrar o contato de Suzana Moda, de tudo direitinho para vocês. Mas vou deixar aí para vocês verem como vocês fazem para chegar aqui no Altas Horas, no box de Suzana. Mas é muito fácil, tá, gente? De verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui a entrada, que é bem facilzinho, ó. Logo aqui nas laterais dos ônibus, gente, olha. É muito fácil, ó. Aqui é a entrada do Altas Horas. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a entrada lá da frente, como é que fica do lado do Moda Center. Mas mesmo quando você depois passa o Moda Center, tem essa primeira entradazinha aqui. Que é, na verdade, isso aqui é o estacionamento de ônibus. Só que o pessoal está botando o carro, mas é de ônibus. E fica mesmo aqui, olha, gente. Quando vocês entram, tem o número das ruas, tá? Na lateral. Aí tem aqui, ó, Rua 5. Vocês entram mesmo nesse portão que tem a plaquinha da Rua 5. Não tem errada, gente. E quem vem assim de frente, tá? É mais fácil ainda. É Rua O, tá bom? Aí tem aqui, ó, Rua O. E o box de Suzana é esse daqui, gente, ó. Número 37 até o número... Deixa eu ver. 39 é o de Suzana, tá certo? Então não tem errada. Deixa eu passar o contato pra vocês, gente. Que eu vou mostrar a coleção de Suzana, que está lindíssima. Olha, esse é o número pra vocês fazerem pedido. O contato também ir direitinho do Instagram. Pra vocês aproveitarem e seguirem, né, gente? Que Suzana sempre tá postando as novidades lá pra vocês. E, gente, tem muita coisa linda. Eles trabalham com viscolinho, com viscose, com crepe pipoca, né? Que é aquele crepe duna. Muito lindo, gente. As peças de Suzana são lindíssimas, né? E é um prazer enorme, viu, Suzana? Tá aqui mostrando suas peças, né? Porque são muito perfeitas, de verdade. Ela envia, pessoal, pra todo o Brasil. Através de excursões, correio, transportadora, gente. Sem contar que Suzana é super de confiança, tá, pessoal? Envia tudo direitinho. Então não tem nenhum perigo, tá, minha gente? Ó, a partir de 200 reais você já pode fazer o pedido com ela, tá? Lembrando que o atendimento de Suzana é de terça até sexta-feira, tá, gente? Ela não faz o atendimento sábado, domingo e segunda porque é o dia da feira, é o dia de movimento. Então fica complicado pra ela atender. Mas de terça até a sexta vocês podem solicitar catálogo e fazer o pedido com ela. Eu vou deixar vocês aí rapidinho com como é que vocês fazem pra encontrar o Altas Horas, tá? É a entrada aí da frente do Altas Horas. Olha, gente, só pra vocês entenderem como é que é aqui o Altas Horas, tá? Ó, aqui é o último portãozinho. Quem vem ali, ó, chegando aqui no Moda Center, tem esse último portãozinho que aqui é quem quiser sair do Moda Center pra vir aqui pro Altas Horas, pode sair nesse último portão aqui, tá? E aqui do lado, olha, pessoal, já é o Altas Horas. Então é vizinho com o Altas Horas, tá? Ó, o Moda Center. Então não tem errada não. Aqui é o Moda Center, tá vendo? E desse lado e cá, do lado, é o Altas Horas, tá, gente? Aí é só entrar aqui, ó, por essa lateralzinha aqui do ônibus, que vocês vão entrar na Rua 5 ou por aqui pela Rua O, tá bom? Olha, pessoal, eu vou começar mostrando esse modelinho aqui, que tá muito lindo. Esse aqui veste um plus size, gente, tranquilamente. Esse é no viscose, tá, pessoal? Gente, mas é um viscose maravilhoso, de verdade. Olha, fica num valor de R$35,00 no atacado e R$36,00 no varejo, tá? Ó, agora a estampa tá perfeita, né, minha gente? Maravilhosa, olha. Aí tem o elastec aqui na lateral, né? Ó, aliás, na parte da cintura. Tem o elastec, ele é transpassado e tem o amarração aqui, gente, ó, no ombro. Veste super bem. Tem outro modelinho também no plus size aqui. Deixa eu ver, esse é no viscose ou viscolinho? Viscolinho, né? Ó, ele é no viscolinho. Vou mostrar aqui de dentro assim, ó, pra vocês verem. Vê que lindo que tá, gente. Vocês podem usar ele tanto ombro a ombro, como também com a manguinha mais pra cima. Tem elastec também na cintura e ele é o modelinho mais curto, mas ele tá divino, viu, gente? Olha, fica 35 também no atacado e 36 no varejo. Tem outro modelinho lá em cima, que eles são tudo no viscolinho, né, amigo? Olha que lindo, minha gente. Que perfeição aquele modelinho ali, que está no valor de 45 também no viscolinho, tá? No atacado. E 47 no varejo. Minha gente, lindo demais. Tá super elegante. Isso aqui pra moda boutique tá um arraso. Tem mais modelinhos aqui, ó, que também dá pra vocês usar ombro a ombro. Também com elastec na cintura. Esse também fica no valor de 45 no atacado e 47 no varejo. Também no viscolinho, tá, minha gente? Perfeito, olha. Mais modelinho. Esse aqui já é aquela manguinha 3 quartos, né? Serve muito também, pessoal, pra moda evangélica, né? O pessoal gosta mais fechadinho assim. Olha que lindo. Fica também o mesmo valor, só que esse aqui fica, aliás, 47 no atacado, viu? E 48 no varejo, gente? Mas esse aqui é a manguinha um pouquinho mais compridinha, tá? Tem outro modelo também no viscose, no estampado, que fica no valor de 32 no atacado e 34 no varejo. Esse tem amarração em cima, olha, gente. Fica super lindo. Eu acho que até Suzana já fez provador com esses modelinhos. Ele fica super bem nela, gente. Fica, aliás, eu acho que ela veste bem qualquer pessoa, porque ele é lindo esse modelo. Ele tem um caimento muito bom, sabe? Tem modelinhos assim também no curto, que saem no valor de 30 reais. Esse daí é no viscolinho, gente. Olha, que lindo. Agora pra final de ano, né? No branquinho, tá maravilhoso. Né? Perfeito demais de manguinha. 30 reais no atacado e 32 no varejo. Tem esse outro modelinho também com a manguinha mais caidinha, né? Olha, esse aqui eu acho que ele já fica um modelinho mais mídia. Eu acho que ele não fica tão compridão. Mas ele fica 47 reais no atacado e 48 no varejo. Ele tem cinto, tá? Esse daí. Lembrando que todos esses modelos que eu tô mostrando pra vocês, olha, gente, tem outras cores, tá? Aí tem aquele modelinho também com elachete na cintura, na parte da frente do busto. Com manguinha bufante, que também tá muito perfeito. Olha, gente, todo longão. Esse aqui, né? Bem grandão. Aí esse daqui fica 55 no atacado e 56 no varejo, tá? E aquele outro modelinho ali, ó, que também é outro modelinho curto. Aquele de manguinha já, né? Ó, com cintinho. Fica no valor de 30 no atacado e 32 no varejo. Aí esses aqui são tudo no viscolinho. Só aquele ali que eu acho que é no viscose, né? Que é o estampado. E tem esse outro modelo, gente. Gente, esses vestidos aqui, eles são perfeitos pra moda boutique, tá? Olha que lindo que tá esse aqui também num viscolinho. Que perfeito. Olha o acabamento. Vou mostrar um pouco do acabamento das peças de Suzana. Olha pra esse que foco, gente. Lindo demais. Muito bem feita, né? Essa já tem a manguinha bufante com elachete aqui na manguinha. E tem também elachete aqui na cintura, tá, pessoal? Aí ele fica um tamanho longo, né? Totalmente comprido, ó. Muito lindo pra Natal. Agora o pessoal gosta muito de vermelho, né, pessoal? Tá lindíssimo. Fica o 47 no atacado e 48 no varejo. Tem esse daqui no crepe duna, pipoca. Muito perfeito, minha gente, também. Que fica 57 no atacado e 58 no varejo. Com a manguinha 3 quartos, tá? Ó, muito lindo, gente. Tá vendo? Aí esse aqui tem aquele 3 babado, né? Que chama, acho que é 3 marias. E tem esse outro modelo, gente, que eu espero que dê pra vocês verem. Eu acho que daqui vai dar pra vocês verem melhor por causa do espelho. Ó, esse daqui ele já tem um tipo uma aberturazinha assim na frente. Mas não fica cavado nem nada, né, decotado. Ó, de manguinhas. Tem um elachete bem pequeno ali na cintura. Eu acho que dá pra vocês verem assim, né? E tem um cinto também, tá, gente? Esse fica 45 no atacado e 47 no varejo, tá bom? Tem muito mais modelos. Esse aqui é só alguns modelos que ela colocou aqui pra vocês verem. Mas tem muito mais. Vocês têm que solicitar o catálogo com Suzana Modas, que ela vai enviar pra vocês todos os modelinhos da coleção, tá, minha gente? Lembrando que não esqueçam, gente, de falar que vieram através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda bastante a trazer sempre parcerias assim pra vocês, de confiança, como a Suzana, né, gente? Que além de preço bom, com qualidade, e que vocês vão receber tudo direitinho aí na sua casa. Vou mostrar novamente o contato de Suzana Modas, gente, olha. Falem com ela nesse número aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, junto com o link do Instagram, pra vocês seguirem elas também lá no Instagram, tá bom? Mas esse número aqui pra vocês solicitar catálogo e fazer pedido com Suzana. Lembrando que ela recebe pedido de terça até sexta-feira, tá, gente? Não esquece disso, porque final de semana ela tá aqui no atendimento dos dois box. Normalmente ela fica mais lá em Caruaru, aqui fica mais outro pessoal atendendo. Mas pra você me conhecer, que pessoalmente fica aqui no Malta as Horas, na rua é, na rua é 5, na... deixa eu ver aqui. E tem descendo aqui também, deixa eu ver. Esse aqui fala como, é rua também, descendo? É rua O assim e rua assim também. Pronto, rua O 5, tá, gente? Aí o box é 37 O até o 39 O, tá bom? Então não tem errada. Eu já deixei aí pra vocês como é que é a frente aí do Altas Hora, do ladinho, vizinho ao Moda Center. Então não tem errada, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando as novidades, né? Tenho certeza que vocês vão amar a coleção de Suzana Modas. Envia pra todo o Brasil, Correios, que são transportadora, aéreo, gente. Então não tem desculpa. A partir de 200 reais, ela já envia pra vocês. Vocês podem sortir as peças, os modelinhos, tudo direitinho, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem aí agora, deixem aí o seu like. Já vão aproveitando, já falando com Suzana, solicitando o catálogo, pra vocês não ficarem sem nenhum modelinho que já tenha acabado, viu, gente? Vocês sabem, agora é final de ano, vai embora tudo, né? Então não perde tempo. Então até a próxima, meus amores, e tchau, tchau, gente. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.